Olá pessoal, eu sou Edna Oliveira. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui falando com você, que sou contra os maus tratos aos animais, mas apoio totalmente as doações de rações e a adoção de pets. E quero deixar o meu carinho, a alegria de pet, por essa iniciativa tão importante e ao meu amigo Alexandre Abdo, por estar desenvolvendo esse trabalho junto à TV Channel Network.